Polícia Militar em Ação, mostra ali o Elton da Paz, olha lá. Na entrada do complexo tem uma mulher travada, bêbada, querendo entrar no complexo policial. É uma outra situação. Juliano, você tem quantos anos? 19. Juliano, você já foi preso antes? Não. Juliano, o que foi que aconteceu pra você agredir tantas pessoas? Sabe por quê? Porque eu tô bibaquinho, nego. Aí eu tô curtindo a minha aqui, aí eles tão dizendo que eu tô batendo em alguém, nego. Eu não tô, não. Mas você tá com um bafo de cana danada, né? Eu tô, mas não tô batendo em ninguém, não. Só cachaça? Só cachaça só. Você usa droga também? Não, não, não. Não usa droga? Não. Mas você já foi preso antes? Já. O Juliano só usa cachaça e toda vez que bebe a pronta? Não, 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 isso não. Trabalha? Trabalho sim. Trabalha de quê? De pintor. É pintor? É sim. Rapaz, segundo a informação, tem uma vítima ali, diz que você bateu no rapaz, agrediu a família dele, várias pessoas da família? Não, não, isso não. Isso não? Não. Mas agora você sabe que vai responder, né? Eu respondo, mas não usa cachaça. Uma pergunta pro Juliano. Foi quantos litros de pinga? Eu tinha um só. Um só? É sim. E aí, endoidou pra bater no povo? É sim. Não, nem não, nego. Você foi vítima da agressão aí do Juliano, né? O rapaz, eu cheguei do trabalho pra descansar, cheguei lá, topei com esse cidadão aí, batendo em minha irmã e minha mãe. Por bater em minha irmã, eu não entraria na briga, né? Mas eu... Ele é o quê? Ele tem algum grau de parentesco com vocês? Ele é esposo da minha irmã, entendeu? Ele é marido, tu é? É verdade. Tem filhos com ela? Tem, uma menina, entendeu? E aí, eu cheguei, deparei com ele, batendo nela e em minha mãe. Eu fui separar ele pra não bater em nenhuma das duas. Ele foi e me agrediu também, entendeu? Eu, pra não procurar uma coisa maior com ele, fui e mandei alguém ir acionar a polícia militar. Os policiais chegou lá, ele me ameaçou na frente dos policiais, me ameaçou, me jogou uma pedra na frente da minha casa, minhas filhinhas ficam chorando, entendeu? Eu, uma pessoa que não ando caçando confusão com ninguém, até não tô nem gostando que ele tá aqui, rapaz, que ele é uma pessoa... não é mal ele, entendeu? O problema é que quando bebe, se descontrola. Sama é uma boa pessoa, mas quando bebe, acontece esse tipo de coisa com ele. Dizem que, inclusive, já foi preso antes. Ele já foi, eu não sei, não sei, não sei, não sei. Você chegou a ficar ferido? Não, só uma lesãozinha aqui, uns que ele me deu aqui, mas não, chegou a... Graças a Deus, não chegou a me legionar, não. Trabalho pra pegar ele, que tá pelado ali. Ele xingou os policiais lá, rapaz, na frente da minha casa. Sacatou os policiais? Sacatou a autoridade, os policiais militares, entendeu? Aí foi o jeito, eu vim pros policiais trazerem ele, porque senão ia ser pior, se ele ficasse lá, ele ia caçar mais problema ainda. E sua irmã, ela ficou muito ferida? Minha irmã ficou lá, tomou tapa dele, entendeu? Mas por ela apanhar dele, eu não ligo não, porque é ela que quer. A pessoa só apanha quando quer. É a primeira vez que ela é vítima? Mas ele foi bater em minha mãe, eu fui tirar, eu sou uma pessoa que eu não brigo, entendeu? Eu fui tirar ele pra não espancar minha mãe, ele veio, me espancou, mandei minha sobrinha correndo chamar meu cunhado pra chamar a polícia, da chave da moto pra me chamar a polícia, ele brigou com meu cunhado também. Aí, graças a Deus, que a militar chegou, que acalmou o negócio. A mãe saiu ferida, não? Minha mãe, eu vou ver agora quando eu chegar em casa, quando eu voltar. Dando ver a situação? É, pra guarda, pra ver qualquer coisa, ela vai ter que vir aqui amanhã também. As imagens são de Wellington da Paz, Carlos Barbosa, para o Balanço Geral.